Música Dos eventos de lançamento dos novos cultivares Matsuda, MG12 Paredão e MG13 Brauna, que aconteceram no estado de Goiás, tivemos o realizado na Expo em Umas 2015. Equipe e produtores de toda a região, de acordo com o representante Matsuda, Glennilson Rocha, fizeram parte não apenas da divulgação de novas tecnologias Matsuda, mas sim de uma verdadeira festa. Hoje a nossa cidade aqui está em festa, porque nós somos contemplados com o lançamento das novas variedades da Brauna, que é uma braquiara e um pânico máximo, que é o Paredão. São umas variedades novas que estão surgindo no mercado, que a Matsuda desenvolveu. É um produto que vai dar muito resultado aqui, a gente tem certeza, porque ele veio de encontro com a necessidade do produtor. A nossa satisfação é de saber que esse lançamento foi feito num dia muito especial, onde hoje nós estamos comemorando aqui a cidade toda em festa, junto com o sindicato rural, porque nós temos uma parceria muito forte, que seria Matsuda, produtores, enfim, em toda a região. E é um momento de festa, um momento de alegria, porque casou. Casou a necessidade do produtor com o lançamento dessa variedade, que realmente vai trazer muito resultado para nós. Há quatro anos que a gente vem fazendo esse trabalho sempre junto, e é um trabalho que está sendo bastante respeitado. Por quê? Porque o pessoal do sindicato, o nosso presidente e todos os sindicalizados aqui, eles adotaram a Matsuda. Por que eu falo adotaram? Porque a maioria, tudo cliente, a maioria tudo usa nossos produtos, todos eles são satisfeitos. E o que é mais importante, o sindicato confia no trabalho da Matsuda e o sindicato abre as portas para que a gente faça um trabalho de parceria muito bacana e de muito resultado. Hoje nós estamos vivendo uma situação aqui de festa, onde nós temos aqui em torno de mais de 100 produtores, inclusive com suas famílias que estão nos agraciando aqui, porque é um momento muito ímpar, onde toda a presidência da Matsuda, junto com a sua diretoria, estão vivenciando esse momento junto conosco. É um momento de confraternização, junto com os produtores, o seu Jorge, o Leonardo, o Seriz, todo mundo aqui, muito bacana, muito legal, muito bacana.